Olá pessoal, casa de vila barra condomínio, aqui no Brooklyn, na rua Clórida. Então aqui a gente já tem a garagem, aqui também você consegue fazer a área de serviço aqui embaixo, você pode trocar esse tanque e colocar aqui, que dispersa, espaço aqui que dá pra brincar, dá pra colocar uma churrasqueira, então vaga pra duas garagens. Dá pra mostrar a casa lá em cima pra vocês. O conceito desse aqui é um público mais jovem, né, mais que tá acostumado, de repente, com uma ponta diferenciada. Eles são cerca de 110, 112 metros quadrados, só que são três andadas. Então aqui você tem a sala, né, a cozinha americana e o lavabo aí pra atender os visitantes. E em cima, os quartos. São duas suítes. Então você tem essa aqui, que é a unha menor. E essa aqui, que seria a suite master. Condomínio tá por volta aí de 300 reais. Você tem todo o controle, todo o acesso, pelo celular, tem um aplicativo que você tem acesso às câmeras do condomínio. E é isso aí, espero que vocês gostem. Aperteiro Música Música